Hoje eu vou estar mostrando pra vocês um jogo chamado Kenshi. Gente, esse jogo é uma loucura, tá? Kenshi é um daqueles jogos que se encaixa naquela categoria de simulação, ou simulador, onde o jogo te deixa livre pra jogar ele como tu quiser. Se tu quiser ser um camponês, se quiser ser um espadachinho, um assassino, um ladrão, ele é uma baguncinha, uma experiência bem interessante. E eu quero apresentar pra vocês, então vamos lá. Já na criação de personagem, a gente consegue perceber que o jogo é um pouco diferenciado. A gente consegue mexer com as proporções dos personagens como se fosse massinha de modelar. Estica o pescoço, afina a cintura, aumenta os ombros, deixa ele gordinho, deixa ele magrinho. Mas além dessas proporções incríveis de personagem Jojo, a gente também pode escolher a raça do personagem e a sub-raça. Um exemplo das raças, a gente tem por exemplo humanos, tem também esqueletos, que são tipo robôs. Eu não vou elaborar muito porque eu não escolhi essa coisa. E a gente também tem a colônia, que são tipo insetos, tipo formigas ou abelhas ou o que quer que seja isso aí. E além das raças, a gente também tem as sub-raças, que vão basicamente definir ali no que o teu personagem vai ser bom. Por exemplo, se tu pegar o príncipe, tu vai ser muito melhor em furtividade, em ladroagem e coisa assim. Ou um operário da colônia que vai ganhar muito mais XP com trabalho braçal e coisas físicas, vamos dizer assim. Eu resolvi fazer um operário da colônia porque eu imaginei que ia ter que fazer bastante grinding ali com as minhas próprias moinhas. E eu botei o nome dele de espeto, porque o jogo recomendou e eu achei fenomenal. Ele realmente parece um espetinho, não parece? E assim começou a nossa jornada. Eu nasci num deserto, numa cidade, num lugar muito louco, enquanto tem um cara já pra conversar, então eu fui direto nele. Ai, ninguém dá valor para o cozinheiro. Mas quer saber? Sem um bom cozinheiro, você ficaria se cagando o dia inteiro. Que melhor que é. Resumidamente, ele era um cozinheiro aposentado, que estava querendo que eu contratasse ele. Mas era por 6 mil cats. E eu só tenho um gato em casa, então eu deixei quieto. Tchau, tchau, senhor cozinheiro. Mas é que eu me engano, porque aparentemente eu tinha mil cats ali no cantinho. Mas aí eu resolvi dar mais uma explorada e encontrei um outro cara. Suma? Caraca, eu só cheguei perto e ele mandou eu sumir. Deve ser assim que ia chegar perto de mulheres. Mas enfim, é, daí eu continuei explorando, entrei nesse bar. E aí eu vi que tinha umas coisas bem legais pra comprar. Hum, vamos ver o que tem aqui. Uau, corta cavalo. Placa de ferro, combustível. Mas, como eu não tinha muito dinheiro, eu só comprei uns kits de primeiros socorros. Porque eu imaginei que ia ser absolutamente necessário. E uma carninha pra eu poder comer. E aí, instintivamente, por jogar jogos antigos, eu segurei alt. E acho que foi a pior decisão da minha vida. Nossa, quanta coisa. Sim, isso era item do bar que eu podia roubar. Mas eu vi um monte de gente de armadura chegando e eu... Eu achei que era essa a ideia, né? Ah, não é isso, menino? Tão trajado. Capitão mercenário. Eu quero contratar uns guarda-costas. Dois mil cats por dia. Não, sinto muito. E aí, as vozes venceram. Eu voltei pro bar. Apertei F5 pra salvar. E... Dispararam um alarme. Não. Ladrãozinho. Seu ladrão. Ladrão. Isso me deu um status pequeno de cometendo crime. E um status bem grande de inconsciente. Enquanto minha cabeça, meu peito e minha perna esquerda sangravam. Que? Caralho, só tentei pegar um cacto. Peguei? Cobre, eu peguei. E aí, enquanto o tempo passava, um dos caras me juntou do chão e me jogou na rua pra fora do bar. Onde o tempo passou, e passou, e passou. Até que eu acordei em estado grave. E aí? O grave. Sem cuidar dos médicos, os ferimentos graves continuarão a deteriorar. E se usar meu kit médico. O kit médico realmente me ajudou e tava fazendo eu curar o ferimento da cabeça primeiro. Mas enquanto o ferimento da cabeça tava sendo curado, o do peito cada vez sangrava mais. Até aqui. Ah não. Ele caiu de novo. Cura, cura, cura. Morrendo. E esse foi o fim do espeto. Ninguém mandou ser ladrão. Aí eu resolvi voltar pra questão de personagem e tentar de novo. Espeto, dois. Só que dessa vez, resolvi tentar outra estratégia. Dessa vez eu tinha em mente pegar o máximo de coisa que eu encontrasse no chão e vendesse pra conseguir dinheiro. E nessa casa em específico eu achei umas tijelas de madeira e umas garrafas de rum vazias. Só que antes de sair desse lugar, resolvi dar uma explorada e encontrei uns caras deitados no chão assim. Eu acabei deitando na cama de um sem querer. E aparentemente a cama me curava mais do que o normal, o que é uma informação bem valiosa. Ok, se a gente apanhar bastante, a gente corre pra cama dormir. Igualzinho no colégio. Então aparentemente a minha estratégia deu certo. Eu consegui comprar os meus kits de primeiros socorros e minha carninha e vender as coisas que eu encontrei no chão. Só não deram muito dinheiro. Caraca, eu consegui o que? Uns 3 reais com tudo que eu vendi. Mas continuando a nossa exploração pela cidade, eu consegui encontrar uma casa à venda. Por 1.500 cats. Porque ela tava toda quebrada e eu não tinha 1.500 cats. Então eu continuei a exploração. E a minha estratégia de ficar pegando coisa do chão e vendendo. Que era bem ruimzinha. E no meio dessa exploração, eu encontrei uma torre bem maneira. Então você quer fazer parte dos shinobi, hein? Os guardas tentam fazer linhadura, mas eles não enganam ninguém. Nada que alguns cats não mudem. Resumidamente, eu poderia me juntar a esses ladrões shinobi. Eu teria acesso a uma base que nem a que eles tem aqui em outras cidades. Recursos. Poderia vender coisas roubadas. Mas tinha um preço muito alto e eu deixei quieto. Ah, não tem outro desse. Mas será que dá pra entrar ali pelo menos? Olha, esse cara tem bastante ataque e defesa. Ah, dá pra entrar. Quer tratar de negócios? Então fale com o chefe primeiro. Mas aí eu resolvi explorar o andar de cima. E encontrei uns caras treinando. Nessas bonequinhos de madeira. E obviamente que eu não ia perder a oportunidade de tentar, né? Isso não é de uso público, retirante. Largue. Hum, boa não, hein? Oh, assim. E aí, assim que ele saiu da minha visão, eu voltei a treinar. Por que insistir nisso? Porque eu queria ficar forte. E aparentemente isso tava upando o meu atributo de ataque corpo a corpo. O que aumentava a frequência dos meus ataques. E diminuía a chance deles serem bloqueados. Então acelerei o jogo e aproveitei essa oportunidade única. Até. Oh. Ei, larga isso aí. Sim? É de uso privado. Claro. Até de sair daqui. Talvez eu tenha abusado um pouquinho. Que isso? Que isso? Ai, droga. Como é que eu tô morrendo já? Incrível. E aí, esse cara me levou pra baixo. E em vez de me jogar no chão, ele ficou me segurando pra mim morrer nos braços dele. E não conseguiu me curar. Mas eu tenho que admitir, eu fui safado. Eu salvei lá em cima. E eu recarreguei o jogo lá em cima. Porque eu não queria perder aqueles pontos que eu tinha treinado. Ok, voltamos aqui em cima. Agora é só vazar o mais rápido que eu consegui. E eu não corri pouco não, tá? Eu corri até eu sair da cidade. Eu encontrei esses carinha aí de blusinha branca. E o tadinho tava com fome, pobrezinho. Eu também encontrei uns comerciantes que estavam transportando mercadoria. E eles tinham uns animais muito doidos. Eles tinham um monte de cabra que pareciam um cachorro com cabra. E... Isso aí. Então eu resolvi dar uma explorada pelo deserto que tinha em volta da cidade. E eu encontrei isso. Peraí, 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 peraí. Por que que isso aqui tem um ícone de mineração? Vamos lá. E aparentemente era um depósito de minério de ferro. Que eu poderia minerar. E adivinha só. O ferro valia... 104. 104. Nossa, eu achei meu farm de dinheiro. E aí eu virei a noite, basicamente minerando. O pan do trabalho braçal. E juntando o máximo de ferro que eu conseguia pra vender no bar. E aqui a gente vê o quão detalhado é o jogo. Porque se tu tiver com o inventário cheio de itens. Teu personagem fica extremamente lento. E tu começa a ganhar experiência em força. Porque tu começa a carregar muito peso por aí. Andando pelas cidades com peso. Com coisa nas costas, nos bolsos. Então, a gente percebe que o jogo é muito detalhadinho e bonito. Talvez bonito for um pouco demais. Mas ele ainda é bem único. E a minha experiência com ele vai ser provavelmente bem diferente da tua experiência com ele. O que é muito maneiro. Você jogou perfeito pra fazer, ó. Agora deu meu pólis. Mas enfim, continuando nossa jornada. Eu consegui ir no bar e vender todo o nosso cobre. Que me rendeu uma graninha bem boa. E eu usei essa grana pra comprar aquela casinha. E agora eu tinha um lugar pra chamar de lar. Vamos reparar esse caservo todo capenga. Mas adivinha só, eu precisava de materiais de construção e eu não tinha. Então eu fui ver no bar. Mas no caminho... Caraca, ó o estilo desse cara aqui. Ele tem até um chapéuzinho na cabeça. Esse cara tinha 58 de ataque e 42 de defesa. Eu tenho 3 de ataque e 1 de defesa. Imagina se eu pato nesse cara sem querer. É, eu vou salvar aqui só por precaução. E aí eu cheguei no bar e aparentemente eu tava certo. Eles vendiam material de construção. Só que eu só consegui comprar 2 e eu precisava de 4 pra reformar minha casa. Então lá fui eu minerar. E quando eu consegui lotar o inventário, na volta eu encontrei um cão de ossada. Um horto ali perto. E ele tava cheio de coisa boa que iria me dar dinheiro. E aí eu já tava começando a ficar desumilde. Nossa, pele, carne, dente, de graça. Que maravilha. Esse jogo é easy. E aí eu cheguei no bar, vendi tudo que eu tinha no bolso. E consegui comprar mais um material de construção. E aí eu fui direto reformar a casa. Reforma, reforma tudinho. Posso entrar? Posso. Pô, eu tenho um cubico. Isso aqui em São Paulo é 3 mil aluguel. Eu resolvi abrir a aba de construção. E percebi que eu poderia fazer uma casa igual a que eu tinha comprado. Eu só precisaria de 5 materiais de construção. O que me deixou meio chateado. Então eu fiquei minerando várias horas pra isso. Mas eu me distraio muito rápido. Então eu já superei. Ué, que isso? Caraca, é mó bagulhão. Vou fazer. Mas pra fazer a bancada de pesquisa eu precisaria de mais materiais de construção. E agora não tinha mais como conseguir. Porque eu tinha comprado tudo que tinha no bar. Então eu finalmente resolvi abrir um mapa. E gente, olha o mapa desse jogo. Isso é enorme. Tipo, se tivesse cidade e NPC em todos esses cantos. Imagina o tanto de coisa que esse jogo tem. Ah, tem um caserbe solitário aqui pertinho. Vamos ver o que tem pra lá. E mais uma vez, tirando a sorte grande. Esse caserbe nada mais era do que um bar igual ao que tinha lá. Só que olha quem tava nele. Ah, não. Diz que eu posso comprar coisa aqui e tu não vai me matar. Ah, ele é de boa. Mas aí eu consegui comprar meu material de construção rapidinho. E dei no pé. Já aproveitei que eu tava nessa área diferente. E dei uma explorada ao redor pra ver o que eu encontrava. E olha o que eu encontrei. Oh, 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 minério. Aparentemente isso era um depósito de cobre. E sim, valia basicamente o dobro do ferro. E aí eu percebi o quanto que se joga sem vergonha. Naquela situação em que eu encontrei um cão de ossada perto da cidade. E eu poderia pegar carne, pelo e tirar muita vantagem disso. E perceber o quanto esse jogo era fácil. Bom, agora eu tava do outro lado da moeda. E um cão de ossada encontrou um inseto magrelo minerando de noite. E adivinha o que aconteceu. Caraca, mano. A mordida dele dá muito dano. Nossa. Eu tô morrendo. Eu tô consciente. Eu tô morrendo. E esse foi o fim do Espeto 2. Mordido por um cachorro no meio do deserto. E não sobra nem o meu esqueleto pra contar a história. Mas enfim, esse foi só um pedacinho da minha experiência com Kenshi. Eu espero que você tenha gostado. Comenta aí o que você achou. Se você quer mais vídeos do jogo no canal. Um beijo. E até a próxima. E aí E aí